Olá, eu sou o André Caldano e hoje eu vou falar um pouco sobre a vara Titan X Big Game da Marini, uma vara projetada para pescaria em pesqueiros. Essa é uma vara de 8 pés, são 2,44m, ela é de 20 a 40 libras, tem um casting de 20 a 110 gramas, ela é de potência pesada e uma vara de ação rápida, como vocês podem ver, uma vara duas partes para facilitar no transporte e essa vara pesa 200 gramas. O blanque dessa vara é feito em grafite e ela possui 9 passadores mais a ponteira, todos os passadores feitos em óxido de alumínio. Essa vara tem cabo bipartido, EVA camuflado, uma vara muito bonita e para os amantes de pesqueira é uma excelente opção, porque essa vara tem um casting alto de arremesso, uma ação rápida para você ter uma fisgada mais forte, uma vara comprida para você ter um arremesso melhor, um cabo longo para você ter um apoio bacana durante a briga com o peixe. Ela justamente é indicada para essa pescaria de cevadeira, boia torpedo, boia pão ou até de fundo da pescaria de tambacu, tambaqui, pacu, ela se enquadra muito bem. Espero que vocês tenham gostado, essa foi uma breve apresentação da vara Titan X Big Game da Marini. Até o próximo vídeo e ótimas pescarias! Marini, a natureza do pescador.